Por favor, sou letra indestrutível. Oh, essa secretária... I-N-D-E... Não, 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 está errado. Indestrutível. I-N-D-E... Diga apenas que está trabalhando numa roupa que não gasta nunca. Escreveu? Bip, 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 bip. Assinado o CS Space, ele passa duas cópias e... Ah, Jetson, atrasado ao serviço, como sempre, hã? Está na cara e na mão, hein, Jetson? Oh, senhor Space, eu... Estamos atrasados de novo, hein, Jetson? O senhor também está, eu não conto nada se o senhor também não disser, não? Jetson, é melhor você mesmo procurar a companhia de seguro médico e agora, porque do jeito que estou será melhor para você. Ah, sim, senhor. Eu tratarei do seu atraso depois de me certificar nos progressos do professor Lunar. Senhor Space, eu consegui, consegui, finalmente. Inventei a roupa indestrutível. Nada poderá estragar o colete ou o homem que o vestir. Ele durará toda uma vida. Bom trabalho, professor. Nós o chamaremos colete Space. Cosmo Cósmico, brevemente você será cósmico ou falido. Ha! Com essa invenção, nós assambarcaremos o mercado. Cósmico, você agora está perdido. Bem, o que é que está havendo? Senhor Cósmico, eu consegui, eu consegui, finalmente. Eu consegui inventar a roupa indestrutível. Enfim, com essa invenção, assambargarei o mercado. A sua fábrica, Spacely, estará... Arrasada. Oh, eles têm o mesmo colete. Impossível. Dediquei cada minuto de minha vida nesses últimos cinquenta e oito anos nessa invenção. Pois então, dê uma olhada. Bem, bem, o passo foi fácil. Temos que vencer Cósmico no mercado. Mas temos que testar o colete. Antes, temos que conseguir o carimbo de aprovação da Comissão de Segurança Espacial. Oh, tem razão. Nós faremos todos os testes possíveis. Mas precisamos de um piloto de provas. Sim, um homem que seja bravo e destemido. Que possa ver a morte com um sorriso nos lábios. Sim, um homem que seja per...